Olha lá, lá vem ela. Como promessa é dívida, essa Birkin nós íamos lançar só quarta-feira, mas prometemos, então estamos aqui cumprindo, tá? Essa é nossa Birkin Maria, gente, olha aqui que linda que ela é. Dá pra usar como sandalinha e como rasteirinha, olha aqui no meu pé, ó. Uma com o sandalinha e a outra com rasteirinha e como prometido, todas as Birkins Maria vai com uma cartinha feita a mão especial do Gui e assinado por todo mundo aqui da loja. E as três primeiras vendas da Birkin Maria, que saia ainda hoje, segunda-feira, vai levar um cinto combinando com a Birkin. Olha que lindo! Galera, ó, fala aí. Vamos deixar o site aí, corre, que nós vamos falar aí as três primeiras antes da gente ir embora. Tô ansiosa, gente, vai dar aqueles douradinhos bonitinhos. É, combinado. Mas o mais especial e prometido é a minha cartinha. É a cartinha, hein? Vamos lá, então.